Chegamos em casa ontem, era 6, ou seja, 18 e 8, chegamos em casa ontem, 18 e 8, e chegamos muito cansados, fomos organizar algumas coisas, e não gravamos também, já estava escuro, e agora são 8 e pouco da manhã, e nós estamos informando para vocês que chegamos bem, tudo certo, tudo tranquilo, tranquilo demais, graças a Deus, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que aconteceu no caminho, porque viagem tem alguns imprevistos, e teve alguns imprevistos com a gente, mas foi coisa mínima, coisa mínima, então eu vou mostrar para vocês, não falei lá atrás nos vídeos, porque a gente estava gravando rápido, e quando acontecia, a gente já consertava e ia embora de novo, mas foi tranquilíssima a viagem, então é isso pessoal, nós chegamos bem, de São Luís até o Ceará, tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo, o nosso uno, está aqui na garagem, tranquilinho, certo pessoal? E vou já mostrar para vocês uma coisa que aconteceu no caminho, para vocês verem, e ficar por dentro de tudo que aconteceu na viagem, tá bom pessoal? Vamos lá então. Então pessoal, eu estava dizendo para vocês que aconteceu um imprevistos, e agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, e vou dizer quanto que eu gastei também, para fazer esse conserto no caminho, e quanto eu paguei para o mecânico, né pessoal? Vou mostrar tudo para vocês e dizer em detalhe. Vamos lá, vou mostrar aqui, o que aconteceu foi isso aqui, coisa mínima, a gente vinha, a gente vinha, aí, do nada, apareceu um buraco assim, e vinha todo mundo muito rápido, vinha muito carro na minha frente, todo mundo muito rápido, aí apareceu uns buracos, e todo mundo ia, tá, 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 passando, e eu, pum, passei também, né? Quando eu passei, o meu capu, ele sacou uma das molas, são duas molas, sacou uma, mas ele não sacou fora, ele só sacou uma mola e ficou, tipo assim, vou mostrar para vocês aqui como é que ele ficou, ele ficou assim, ó, mas não sacou fora, certo? Então, eu, logo parei lá na frente, e consertei, ó, o conserto, tinha esse cordãozinho, ó, tinha esse fio, Gente, a gente andava com esse cordão dentro do carro? Por acaso, não, por acaso não, né, que a gente usa... É porque a gente usa ele quando vai acampar? Isso, é verdade. Na mala atrás? É, para amarrar a mala. Para ficar sempre aberta, para entrar bem? A gente amarrar a mala lá atrás. Aí, eu estava com ele lá dentro do carro, aí parei, tentei, é, fechar o capu, mas não segurava mais a mola, uma das molas estava fraca, não segurava, ficava daquele jeito que eu mostrei para vocês, Então, eu fui, amarrei aqui, e esse cordãozinho que eu amarrei lá embaixo, naquele, naquela peça chamada, chamada papo, né, o papo do carro, amarrei lá embaixo no papo, e... Pá, prosseguindo viagem. Queimou só três dedos, né? Queimou aqui, queimou aqui nos dois dedos, ó, ainda está a marquinha ainda, mas, e aí, quanto você gastou, Vibe de 4? Eu gastei... Zero real, né? Show de bola, né? Então, gente, todo o gasto da viagem, com o conceito foi esse, ou seja, zero, nada, né? Está entendendo? Agora, se eu não tivesse o cordãozinho, né, gente? Tinha ficado um pouco complicado, porque nós estávamos longe, não tinha nada, só tinha umas casas em cima, um interiorzinho bem, está entendendo? Não tinha nada, assim. Então, a gente parou... E o pessoal que vinha com a gente foi embora. Foi embora, eles não viram quando eu parei, né? Encostei, parei, e fiz aqui, tudo, 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 eu acho que eu levei oito minutos. Amarrei isso aqui, amarrei lá embaixo, deitei debaixo do carro, aí depois lavei as mãos, que eu tinha água, tinha sabonete, lavei as mãos, ficou bem limpinha, porque a gente suja mesmo as mãos, eu sujei muito as mãos, mas eu lavei e tal, e... viemos embora. E foi lá perto do municípiozinho, uma cidade, sei lá, um município, chamado Sete, né, Ivani? Posto Sete? Não, o municípiozinho é chamado Sete, se eu não me engano, porque tinha até uma senhora assim, eu perguntei, minha senhora, como é o nome desse municípiozinho aqui, ela falou, é o Sete, você está perto do Sete, acho que é Sete, uma coisa assim. E, deu tudo certo, pessoal. aí, vou dar uma olhadinha aqui no óleo, porque depois de ter rodado, é, vários KM, eu vou até olhar, pessoal, quantos KM nós rodamos nessa viagem toda, para me registrar aqui. Vamos olhar aqui o óleo e tal, direitinho. Botar aqui, que a vista está um pouco ruim. E o óleo está no nível, ó. no nível, no nível, né? Depois de ter rodado essa ruim de quilômetro, testar de novo, para nós tirar a prova dos nove. Ô, gente, gente, a gente gastou zero, zero, zero mesmo, gente. Para consertar o carro, foi Sete? Foi, só tem que amarrar com essa cordinha, e terminou. O papai é um artista, né? Aí, gente, aí, aí, como foi que eu disse? Aí, nós vinha, no carro, e eu ainda disse assim, Jesus, Deus, põe um anjo aí, bem pesadinho desse carro, para ele não se abrir mais. Gente, você acredita que eu ainda disse isso? Gente, eu sou, eu sou, sabe, quando eu estou nesses, quando tem esse problema, eu viro, é, comediante. Jesus, Jesus, põe aí um anjo bem pesado no capô desse carro, para ele não se abrir mais, mas cuidado para não amassar. Gente, mas vou dizer o que eu quero para vocês, gente, quando estiver passando um problema, não tem solução, pede a solução a Deus, que ele dá, viu, pessoal? É isso aí. Mostra para vocês aqui, a quilometragem de como chegou, depois que eu cheguei, que eu cheguei ontem, eu só botei na garagem, e estou mostrando para vocês agora, nesse momento, que agora está com 88.623. Nós saímos daqui, com 86.288, está entendendo? Então é isso aí, pessoal, nós saímos daqui com 86.288, certo? E agora essa quilometragem que está aqui no painel, é a quilometragem que nós chegamos. Então dá uma diferença aí de... Então, pessoal, nessa viagem nós rondamos 2.335 km, certo, pessoal? Foi uma viagem de ida e volta, mas os passeios que nós fizemos lá por São Luís, pessoal, certo? Então é isso aí. Tudo que nós fizemos na viagem, o que aconteceu, o que deu para nós gravar, nós gravei mostrando para vocês. Olha, o irmão é zeloso com o nosso Uno Home, ele já está lavando aí, fazendo aquela limpeza, para a gente já já planejar uma próxima aventura. Não é não, irmão? Isso aí, abrirei por dentro já, está muito sujo por dentro, viu, gente? Era muita coisa, muita coisa que a gente vem... A gente faz refeições dentro do lanche, né? Sim, o lanche. A água já fechei bem aqui por dentro, não está aqui por fora agora. E é isso aí, pessoal. A gente deixa ficar bem bonitinho, para a próxima aventura já. Está bem amarelinha, porque eu não gravei o antes, pessoal. A gente sempre esquece de gravar o antes. De poeira, barro, lama. Capu está rassurido. De óleo. É óleo, né? Quando ele baixou para fazer aquela gambiarra. Mas está tudo certinho. E eu vou até levar no rapaz do rapaz, para ele trocar a molinha já. A molinha do capu. É. O capu não vem de novo. É assim, que carro... Que quebrou e medou. Que quebrou e medou. Carro para não perder o preço, pessoal, é você não deixar ele com defeito. Ele vai quebrando, você vai consertando, para ele ficar sempre, ó. A mola russa vai funcionar normal, né? É porque ele não está usando, né, Renê? Está parado aí? Eu vou tratar a molinha dele. Gente, toda a vida que ele lava esse carro, olha, escova até os pneus. O homem vai gostar de zelar mesmo do carro. Ele zela, mas é com prazer, com gosto. Já que vai lavar, né, gente? Tem que lavar bem lavadinho, né? Deixar todo equipado, todo lavadinho, todo limpo, higienizado. E aí, Chico? Vamos lavar os carros, ó. Já chegou, lava o teu carro aí. Deixa todo limpinho. Um recado aí para o Chico Daniel, o rapaz que a gente andava com ele, né? Nosso amigo. Vamos lavar os carros, né, Chico? Vamos deixar bem limpinho, né? Já estou aqui lavando o meu. Lava o teu daí, faz tudo certo. Pessoal, o Rondeiro acabou de terminar a lavagem do carro, lavou o carro. Higienizei por dentro. Higienizou por dentro, ó. Limpei, né? Limpou que a gente não tem aspirador, ele limpa na vassourinha com a pá. Mas ficou bem limpinho, ó. Top. Já está no ponto de nós fazer outra turnê. Limpinho, limpinho, ó. No ponto de pegar a estrada de novo. Gente, enquanto nós estávamos lá, a gasolina baixou. Eu enchi o tanque voltando às 5h69. E voltando de lá para cá, aqui quando a gente encontrava um posto e abastecia, com a gasolina bem mais em conta. Certo, pessoal? E como eu enchi o tanque, eu vim até Tianguá, com o tanquezinho, com a mesma gasolina, e desci a serra, e vim abastecer bem mais lá embaixo do Tianguá, bem embaixo. 6h09. Foi, abasteci lá 6h09, não foi? É quando nós passamos nesse posto, começou a baixar para 5h95, 5h98. E só veio baixando aqui, chegando para a capital de Fortaleza. Mas foi beleza, porque eu só precisei abastecer voltando duas vezes, né? Abasteci num posto lá, atrás, e abasteci aqui, depois da serra do Tianguá. Mas foi show de bola. E gastei bem menos, já fiz as contas ali, gastei bem menos um pouco. Mas foi ótimo, foi show de bola. Beleza? Obrigado a todos, né, que acompanhou, né? Eu quero agradecer a vocês, que nos acompanham aqui no canal Vibe de Quatro. Agradecer também o pessoal que a gente foi com eles, certo, pessoal? Quando a gente chegou no Tianguá, eles desceram a serra primeiro, que é a gente, porque eles tinham os compromissos para resolver em Sobral. E nós viemos, depois deles, nós descemos a serra, mas chegamos aqui, beleza. Foi tudo certo, tudo tranquilo, uma maravilha. Então, eu quero agradecer a Dona Tânia, certo? O seu Chico Daniel, gente boa demais. E todos que foram com a gente nessa viagem, vocês, né, que foram também com a gente, que estão nos acompanhando. E vocês aí de São Luís, de Bacabeira, de Rosário, o pessoal ali do Mercantil, onde a gente foi várias vezes fazer compras. Mercantil Jesus. Mercantil Jesus. Um alô, um abraço para vocês aí do Mercantil Jesus, ao proprietário e aos funcionários todos aí que coopera aí no Mercantil. Gente muito boa, gente fina. E valeu, pessoal. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galera!